Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Eu gravei essa make, então eu vou postar pra vocês, eu não sou profissional, tá? É só a make que eu faço aí quando eu quero fotografar, pra eu gravar vídeos. Tô gravando bastante TikTok, então, pra ficar em casa a gente tá se maquiando. Eu passei um fixador da Rupi Rose, eu gosto muito de aplicar ele antes, após e depois da maquiagem. Depois eu hidratei minha pele e agora vamos lá. Eu gosto bastante dessa palhetinha da Rupi Rose, é uma palhetinha de corretivo. E eu tenho muito olheira, gente, eu tenho até, é meio até inchadinho, assim. Então, eu passo essa vermelha, essa rosinha primeiro, espalho bem e depois eu passo a base. Eu vou usar essa aqui da Rupi Rose. E com o pincel eu vou aplicando, ela vou depositando, assim, em todo o meu rosto. E depois que eu faço o acabamento com a esponjinha, mas eu aplico ela no rosto com o pincel, tá? Eu aplico, faço o acabamento com a esponjinha, eu venho com esse pincel mesmo, língua de gato, e aplico esse corretivo mais claro. Ele é bem mais claro que a minha pele, eu aplico, assim, dando batidinhas em toda a parte da olheira, tá vendo, gente? Como é bem inchadinha a minha olheira e chegar meio escura. Então, eu vou passando, assim, puxando pra parte do nariz. Depois o acabamento com a esponjinha. Venho com o corretivo, que é uma tonalidade abaixo da minha pele, ele é meio amarelado, eu gosto bastante dele pra fazer esse acabamento e aproveitar e iluminar essa parte. E dou o acabamento com a esponjinha. Eu gosto muito desse corretivo, ele também é da Ruby Rose, é cor 02, se eu não me engano. E agora, eu venho com um pozinho, esse pó de banana, e aplico em toda a área onde eu apliquei o corretivo. E aplicar também na parte da pálpebra, onde eu vou depois fazer a finalização dos olhos, mas eu já aplico porque ela dá uma igualada na pele. Depois eu vou vir com esse corretor de sobrancelha, que também é da Ruby Rose, e vou só passar por cima do desenho que eu já tenho, o design, né? Foi a Aline que fez o design da minha sobrancelha, então eu só passo, e aqui assim na ponta eu dou uma esfumadinha pra não ficar muito pesado. Até ela fica meio a degradê. Depois disso, eu venho com um pó. Esse pó também é da Ruby Rose, ele tem duas tonalidades mais escuras que a minha pele. E vou aplicando assim, fazendo esse contorno lateral na testa. Com esse pincel mais fofinho, meio chanfrado. Esse pincelzinho chanfradinho, só que menor, eu vou fazer o contorno do nariz. Lembrando que cada formato de nariz é um contorno diferente. Esse é o que eu uso pro meu, tá? Então ele dá um desenho legal e afina, porque meu nariz é bem largo. Daí você já consegue ver o resultado. Eu tiro o excesso daquele pó de banana que a gente colocou lá. Ele já aderiu a pele, então eu só tiro assim com o pincel mais grosso. E novamente eu aplico a pluma fixadora. Vou vir com esse blush, ele é da Ruby Rose também, esse pincelzinho de blush fofinho. E vou passar na maçã do rosto. Esse blush ele é bem clarinho, mas eu gosto dele mesmo assim. Quando eu quero uma mais forte, eu espirro um pouquinho da pluma fixadora e aplico, que ele fica com uma tonalidade mais rosada. Lá eu vou aplicar o iluminador, com esse pincelzinho de leque. E vou passar um pouquinho da pluma fixadora pra ativar mais o brilho. Esse iluminador, ele ilumina muito, mas assim, na câmera eu tô vendo aqui que não aparece com a mesma qualidade que fica na pele. Eu elogio muito, admiro essas meninas aí que gravam vídeos de maquiagem, porque realmente é difícil. E dá uma alterada mesmo, na real, pra câmera. Ó, a parte do nariz ele ficou bem iluminado. A lateral do rosto também está, mas não aparece tanto. Agora vamos lá pros olhos. Gente, vamos lá, vamos agora maquiar os olhos. Eu vou passar um pouquinho. Pode ser corretivo ou base. Esse baby cream da L'Oreal, ele é bem líquido e eu acabei fazendo uma meleca aqui, mas vai dar tudo certo. Calma aí. Pera aí que eu já vou arrumar isso. Você pode passar assim, ó, em toda a pálpebra móvel, em todo o olho. Eu puxei até um pouquinho mais pro corretivo, porque eu apliquei muito produto. A gente faz essas cacas. Depois passei pro outro olho e tirei o excesso com a esponjinha. Agora eu vou vir com isso aqui, que é um batom, mas a gente não vai usar ele como batom. Eu vou aplicar ele nos olhos. Pega o pincelzinho assim, ó, e passa em toda a pálpebra. Não precisa passar bem certinho, só pra melar mesmo, pra pegar a pigmentação. E não se assuste que vai dar certo. Então, de esfumar, e vou esfumando todo esse batom, né, esse pigmento na minha pálpebra, puxando pro mais próximo da sobrancelha possível. Meu olho é fechadinho, tem a pálpebra caída, então eu tenho que fazer esse movimento de puxar pra mais próximo da sobrancelha pra aparecer a maquiagem, senão não aparece, tá? Bem clarinho assim na câmera, mas na real não ficou tanto, tá? Depois eu vou pegar esse, na verdade, isso é uma palheta de blush. Vou pegar esse mais rosinha e vou aplicar no canto externo e vou esfumando, tá? Com o mesmo pincel eu vou esfumando na parte de cima. Eu não sei se é como vocês conseguem entender aí, mas eu não passo na parte da pálpebra móvel, só vou passando nessa, na partezinha assim de cima. Depois eu venho com esse corretivo, venho com corretivo normal e vou aplicar bem no centro do meu olho, entre a pálpebra móvel. Eu vou usar como se fosse um pigmento, tá? É, com essa finalidade. Pra dar uma cor mais viva e fixar a sombra de brilho que eu vou passar agora. Vou pegar essa palhetinha aqui. Escolhi esse rosa mais clarinho. E onde eu apliquei o corretivo, eu vou aplicando, depositando ela, toda essa sombra rosinha, tá vendo? E dá esse contraste que eu achei bem bacana. Vou aplicando assim, dando batidinhas. Um pouquinho forçado, não precisa colocar muito peso na mão. E depois, com o pincelzinho mesmo que eu usei pra esfumar, eu faço o contorno lateral. Eu optei por passar esse lápis marrom na linha d'água. Você não precisa passar, você pode passar o branco, o branco deixa o olho maior, né, mais saltado. Ou você pode optar também pelo lápis preto. Eu gosto bastante do marrom. Então, eu apliquei ele na linha d'água. E agora, eu vou voltar naquela palhetinha lá. Vou pegar o rosinha que eu esfumei lá no meu canto externo. E vou passar debaixo desse lápis. Debaixo dos cílios inferior. Vou passando, tipo, esfumando e emendando ele com a sombra lá de cima. Agora, eu volto lá na sombrinha de brilho. Vou pegar um pouco do brilho rosinha que a gente usou. E vou passar junto com esse rosa, mas vou dar prioridade pro centro do olho. Que efeito legal. Iluminei o cantinho interno com uma sombra mais clara. E agora, eu vou passar um pouquinho de rímel pra fixar melhor os meus cílios. A gente vai colar os cílios postiços. Então, a gente pinta um pouquinho assim. Ainda mais meus cílios, que é super claro. Eu tenho que pintar de preto, senão fica marcando. Vou usar esses cílios aqui. Ele não é tão grande, mas ele é bem fechadinho. Vou optar por essa cola aqui da Macrylan. Uma cola preta. Eu gosto de cola preta, tá, meninas? Eu passo uma quantidade generosa e capricho nas pontinhas, pras pontinhas não ficarem soltando, assim. Esse segredo que eu faço pros cílios colarem bem e as pontinhas não ficarem soltando. Depois, eu vou vir com esse delineador. E vou fazer um delineado base só mesmo pra ter a base dos cílios. Valeu! E agora pronto. Só colar os cílios. Já deu tempo da cola secar um pouquinho. Eu colo ele assim de cima pra baixo. Colo o meio e depois eu só junto os cantinhos. Não sei se vocês conseguem ver aí que a câmera ficou um pouquinho ruim. Eu precisava olhar no espelho. Então, pronto. O olho já tá pronto. É isso, meus amores. Experimentei aí fazer um vídeo de maquiagem narrando. Não sei se vocês gostaram. Não sei se ficou bom. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Uma beijoca, Danil. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se gostou do conteúdo, dê um like. E ative o sininho pra tá recebendo. E ative o sininho pra tá recebendo. E ative o sininho. E ative o sininho pra me achar.